Música 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 E quando passa da rede é ponto, tu segue, vale e contagia Música Música Trem do verso número um, eu falo falo quero, nasci um campeão Azul, vermelho e branco, grito da torcida, tem mais vibração O clube esportivo, o pari, o esporte, é cana, é mais coração E quando está jogando, sou feliz e sinto toda essa energia E tome bola na rede, o laço do sec, é só alegria Música E quando passa da rede é ponto, tu segue, vale e contagia Eu visto tua camisa, com muito orgulho, amor, emoção Eu vou gritar bem forte em qualquer lugar que eu sou campeão Clube esportivo, o pari, diga que os amigos, segunda família Desde 2010 somos os campeões, nasce ousadia E tome bola na rede, o laço do sec, é só alegria Música E quando passa da rede é ponto, tu segue, vale e contagia Música 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 O que é isso?